A gente falava no olhar, sem medo de se machucar, promessas de amor pra vida inteira. Seu jeito de se entregar, me fazia flutuar, parecia paixão verdadeira. Agora só resta sonhar, com o seu jeito de amar, por favor, arranque de mim essa dor. Agora só resta sonhar, com o seu jeito de amar, por favor, arranque de mim essa dor. Tá na cara que não me esqueceu, nosso amor ainda não acabou, volta para terminar de escrever, essa história que não terminou. Tá na cara que não me esqueceu, nosso amor ainda não acabou, volta para terminar de escrever, essa história que não terminou. Seu jeito de se entregar, me fazia flutuar, parecia paixão verdadeira. Agora só resta sonhar, com o seu jeito de amar, por favor, arranque de mim essa dor. Agora só resta sonhar, com o seu jeito de amar, por favor, arranque de mim essa dor. Tá na cara que não me esqueceu, nosso amor ainda não acabou, volta para terminar de escrever, essa história que não terminou. Tá na cara que não me esqueceu, nosso amor ainda não acabou, volta para terminar de escrever, essa história que não terminou. Tá na cara que não me esqueceu, nosso amor ainda não acabou, tá na cara que não me esqueceu, nosso amor ainda não acabou, volta para terminar de escrever, essa história que não terminou. De novo.